Agora, assunto que trata da nossa consciência e do nosso dia a dia. Todos os anos, a campanha Lixo Zero busca promover a conscientização da população para a redução de resíduos. E aqui em Joinville não poderia ser diferente, né? Por isso, uma programação especial vem acontecendo já e foi tudo preparado justamente para plantar essa semente na vida das pessoas. Então, para a gente saber mais detalhes de como você pode participar, porque tem muita coisa programada, inclusive, ainda, está aqui com a gente a Ariadne e a Fernanda, que já vão conversar sobre o assunto. Muito boa tarde, meninas, primeiramente. Boa tarde. Bom, como é que tem sido desde então que a semana iniciou? Vou começar com você, então, Ariadne, Fernanda. Não, então, está sendo muito bacana, tem muito evento legal acontecendo, sempre com esse foco de consumo consciente, de como segregar resíduos. Então, a gente já começou essa semana com oficinas de cosméticos naturais e produtos de limpeza naturais. A oficina está acontecendo no Shopping Miller. E também umas oficinas de compostagem, né? Então, já teve ontem oficinas e hoje também, novamente, a partir das 19h30, a gente tem essas duas oficinas, né? Essa de cosméticos naturais é hoje? É hoje, já teve uma turma ontem e hoje a gente tem mais uma turma. A de cosméticos naturais, a turma até está lotada, mas acaba sempre sobrando uma vaga ou outra. Então, quem estiver passeando ali pelo Shopping Miller, fica o convite ali de conhecer. A gente também está com uma exposição de fotografia ali também, na Praça Central do Shopping Miller. Então, bem bacana. E também a oficina de compostagem também aconteceu ontem, né? Onde a gente ensina a fazer uma composteira, né? Como fazer a sua própria composteira. E uma composteira que atende aí cerca de quatro pessoas, assim, uma casa, né? De uma família normal, assim. Um apartamento, vindo para fazer uma casa. Isso, num apartamento. E hoje tem a oficina novamente, ainda tem vagas para essa oficina de compostagem. Olha que legal. Bem bacana. Mariadine, o interessante de a gente ver isso e daí lendo um pouco mais sobre a programação é que, às vezes, o tema pode parecer técnico demais ou então distante demais, mas assuntos como esse, como você falou das oficinas, ele aproxima e mostra que não. É possível todos nós, sim, colocarmos em prática. E, na verdade, é o grande objetivo da Semana Lixo Zero, né? É realmente trazer esse público, né? Trazer toda a comunidade próxima. A gente consegue. Juntos a gente consegue. Essas ações, pequenas workshops, palestras e ações é justamente para mostrar isso. Bom, a gente tem, inclusive, eu falei aqui da programação, vamos dar uma olhadinha que a gente separou alguns dos destaques que estão sendo divulgados. O primeiro deles é o workshop que trata de produtos de limpeza naturais. E vai acontecer. Um já foi, 23, o outro também. Ou seja, as pessoas podem aprender desodorante, esfoliante, shampoo, água termal, alvejante, amaciante e lava-roupas. É um pouco desse também junto com os cosméticos naturais? É esse aí, né? Isso, é isso mesmo. É bem essa oficina mesmo. Então, a ideia é o quê? É ver o que você tem em casa mesmo, itens de fácil acesso, sem complicar muito. O que a gente pode sair do industrializado e vir para um item mais natural, né? E o custo mais baixo. E o custo também mais baixo, que é bem bom também. Ótimo, a gente adora, né? Tem uma outra também programação para a gente mostrar agora, para comentarmos, que é o da composteira. Que é já o que a gente falou também que vai ter hoje. Hoje é a última turma, então, de composteira. Hoje é a última turma dessa semana eles fizeram. É difícil fazer uma composteira? Não, é bem simples. É bem tranquilo. E na foto ali está um baldezinho em cima do outro. Até o material não é nada de sete cabeças, né? Não, é bem tranquilo. Inclusive, a gente explica bem certinho. Fica muito barato, um preço bem acessível. E aquele medo que o pessoal às vezes tem de, ah, dá cheiro, dá... Isso não tem. A gente ensina como fazer. É bem tranquilo mesmo e todo mundo consegue fazer. Garantido. Então, ela aprendeu hoje sete e meia. Isso mesmo. E na programação também, entre palestras, bate-papos, tem mais uma para a gente destacar e mostrar. Gente, essa aí eu acho que vai ser muito legal. Que é a ação de conscientização barreira no Rio. Ariadne, como é que vai funcionar isso? Porque é no Rio Cachoeira. Um lugar que o João e Vilêncio acho que sonham de haver limpo. Sim, exatamente. É o nosso sonho também. É o nosso sonho, é. E é uma parceria, na verdade, de Engenheiros Sem Fronteiras, junto com o Bombeiro Voluntário de Joinville e também a Defesa Civil. A gente realmente vai fazer essa barreira no sábado. Vai ficar ali o dia inteiro e a nossa ideia realmente é o impacto dessa quantidade, desses resíduos no Rio, né? O que vai para o Rio? O que tudo tem no Rio? Então, é justamente isso. As pessoas estão convidadas a irem lá, a realmente tirarem foto, a gente vai estar lá com toda a nossa equipe e realmente se conscientizar. Não é simplesmente só olhar, porque eu acho que o impacto vai ser muito grande. Dá para dizer que vai entender na prática o que é aquela palavrinha dejetos. Quando a gente fala, ah, os dejetos que são depositados nos rios, eu acho que vai dar para entender na prática o que vai acontecer lá, né? Sim. E a localização é bem estratégica também, né? Sim, a gente vai fazer ali próximo do mercado municipal. Então, o pessoal está passando ali, dá uma paradinha, vai lá, a gente pretende realmente mobilizar a cidade nessa ação do sábado. Então, estão todos convidados. Nossa, eu acho que vai ser bem impactante mesmo. Para quem quiser saber um pouquinho mais da semana, tem alguma forma de acessar, de entrar em alguma página? Tem o próprio site da Semana LX Zero Joinville, que lá eles mapeiam todas as ações que vão acontecer, não só dos Engenheiros Sem Fronteiras, mas com várias outras instituições que fazem ações, que é bem bacana. E as nossas ações a gente também divulga nas nossas redes sociais. Esse é ESF Joinville, acha a gente ali tranquilo no Instagram, Facebook e está tudo divulgado lá para o pessoal estar ciente do que está acontecendo. Vamos unir forças. Aliás, eu vou dar uma dica aqui amanhã, se o assunto é cosméticos naturais, a gente vai trazer umas dicas aqui ao vivo no estúdio. A gente convidou uma pessoa para a gente falar, um especialista. Muito legal. Obrigada pela vinda de vocês. Obrigada. Sucesso no evento, que realmente a gente precisa dessa consciência todos nós. Muito obrigada. Obrigada.